Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. E a situação continua perigosa na reserva ecológica da nova floresta. Na noite de ontem, havia a expectativa de que as chamas fossem extintas, mas o tempo seco e o vento durante a noite complicaram essas expectativas. E o fogo persiste no local. Fotos mostram que o trabalho dos bombeiros está sendo árduo. Ontem, cerca de 15 pessoas, entre brigadistas, bombeiros civis e militares e uma equipe da prefeitura começaram o combate às chamas por volta das seis da manhã. Auxiliados por um drone da prefeitura municipal, eles encontravam vários focos, mas a caminhada dentro da mata acidentada e fechada complicou o andamento dos trabalhos. Informações do próprio corpo de bombeiros dão conta de que, por vezes, caminhadas de um quilômetro levavam mais de uma hora. E enquanto a chegada aos locais mais difíceis não acontecia, o fogo já se alastrava. Os trabalhos tiveram de ser encerrados por volta das cinco da tarde, devido tanto ao esgotamento físico, quanto à presença massiva de cobras, espinhos e cipós no local. Os trabalhos começaram hoje novamente às seis da manhã, e a situação segue de preocupação na maior reserva ecológica do sul de Minas. Bom, uma informação de hoje cedo é que o corpo de bombeiros de Poços de Caldas veio a Guaxupé para ajudar no combate às chamas. Muita gente está falando também sobre as chances de um helicóptero da corporação se deslocar aqui para Guaxupé e ajudar. Mas a assessoria afirmou que a única nave disponível na região, que fica em Varginha, está parada por um problema mecânico e não pode realizar voos até que a situação esteja resolvida. E um outro incêndio, desta vez em Juruáia, consumiu parte da mata que fica na entrada da cidade. Os bombeiros de Guaxupé também tiveram de se deslocar para o município vizinho para controlar as chamas.